Só boto o bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy Eu sou a Edilane E esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre a peça Jackson's do pandeiro Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Jackson do pandeiro foi um músico brasileiro De extrema importância para a nossa história da música E ele é homenageado nessa peça Esse aqui é o meu companheiro há 40 anos Foi ele que me deu tudo Só que essa peça não é uma biografia Ela não tem intenção de ser uma biografia Ela realmente é uma homenagem a esse músico E não é uma peça É um espetáculo musical Apesar de ser bastante elementos cênicos e de interpretação Ele não tem ali uma linearidade Ele também não tem o que a gente convenciona A ver demonstrado ali como uma história teatral contada É um espetáculo muito bonito musical Mas não vai esperando que exista um começo, meio e fim Para você acompanhar Nesse espetáculo não tem personagens fixos Tanto que é por isso que a peça chama Jackson's No plural e não no singular Porque são vários Jackson's ali interpretados No decorrer do espetáculo E é um espetáculo muito festivo Além dele ser exuberante, ser lindo Toda a coreografia ser incrível É um espetáculo que você fica empolgado o tempo todo Mesmo nos momentos de baixa Nos momentos que tem umas coisas que acontecem mais tristes Trágicas, inclusive Você se sente compelido o tempo todo a sorrir Eu não conseguia parar e ficar Aconteceu uma coisa Estacionei aqui no sorriso, menina Não saía Porque é muito bonito de ver É uma coisa assim que É realmente você notar a arte Ali acontecendo na tua frente Um ponto muito interessante Que é primordial nessa peça É o cenário O cenário tem umas estruturas E eles sobem nessas estruturas Eles descem, eles escorregam por essa estrutura Eles usam plano baixo, plano alto Se você olhar o cenário Sem os atores utilizando o espaço cênico Você não vai entender O que realmente vai acontecer ali Porque eles dão um valor Para o cenário tão grande Que a peça fica outra Você não consegue imaginar essa peça sem esse cenário Uma coisa que chama muita atenção Eu preparo o físico O condicionamento físico dos artistas Porque eles estão tocando Eles estão cantando Eles estão pulando Eles estão mudando de obstáculos Que eles estão transpondo ali É uma loucura E eles não perdem o fôlego E tá suando assim O suor descendo Porque você tá vendo que o rapaz A moça tá ali Dando sangue Mas aqui ó Tá pleníssimo Não tem uma desafinada Não tem uma Ofegância fora do lugar A ofegância sempre acontece Nos momentos em que tem que acontecer Eu achei Primoroso Esse é outro ponto Que a gente tem que destacar Nesse espetáculo Porque eles usam Todos os instrumentos Ao vivo Então eles tocam tudo Você não tá acostumado A ver atores que tocam Cantam Interpreta Fazem de um tudo E eles fazem de um tudo Com maestria mesmo Tem uma parte que é muito linda Que é a apresentação deles Logo no começo Que eles falam como atores mesmo Falam dos sonhos que eles tinham Quando eram mais novos E tudo mais E uma parte que me emocionou muito Que eu cheguei assim A marejar os olhos É quando a Luísa fala O texto dela É a coisa mais linda assim Eu sou uma pessoa Que sou muito apaixonada Por palavras E quando as palavras Elas se encaixam Uma nas outras Assim Nossa Pra mim é ali Que o espetáculo começou mesmo E eles fazem essa miscelânea Entre a história do Jackson E a história real deles Então eles contam Ah em algum momento Aconteceu isso comigo E com o Jackson Aconteceu isso Então Tem momentos que você não sabe Exatamente Se é a história do Jackson Que tá contando Ou se é a história dele E essa mistura Enriquece muito O espetáculo Eu acredito que esse espetáculo Possa ser classificado Inclusive Como espetáculo de palavras Porque além da música De toda a musicalidade Dos instrumentos Do canto em si Tem muitas partes faladas Com palavras Bastante rebuscadas Quando eles falam Do significado da síncope Por exemplo E eles vão nos Exemplificando O que é a síncope Eles não só falam A síncope significa tal, tal, tal Eles nos exemplificam Torna essa parte Também muito poética Porque uma palavra Vai puxando a outra Que vai dando intenção Na outra Que vai dando A tonalidade da outra E por aí Uma outra parte Que nos chama bastante atenção É o sincronismo Tem um momento Na peça Em que Acho que quatro pessoas Se eu não me engano Estão jogando pandeiros Uns para os outros Enquanto estão dando a fala E aí de repente Quatro pandeiros voam no ar E fica Meu Deus O que vai acontecer Todos eles pegam Fico Mas menino Como eles conseguiram isso Assim ó Dando a fala No meio de um espetáculo Em cima de uma estrutura Altíssima Olha Falar Foi ensaio ali Viu Não dá pra dizer Que foi um fruto Que nasceu do nada Foi muito do ensaio ali Que aconteceu Jackson Ele falava Que ele não queria Cantar a tristeza E isso ficou muito claro Na peça É muito difícil De ficar triste na peça Eles estão contando Algo extremamente trágico Eles estão contando De uma forma Muito alegre Porque era assim Que o Jackson fazia As músicas dele Ele não queria Cantar a tristeza Eu não sei o nome da música Mas tem uma música Que fala O coração bateu E a coreografia Dessa música É absolutamente Assim gente É incrível Porque a música Vai acontecendo E tem dois personagens Que estão coreografando Nessa hora E um vai à frente O outro está atrás Um vai à frente O outro está atrás Conforme a música Vai desenrolando Vai acontecendo Um encontro Entre esses dois Com os mesmos movimentos Eles por exemplo Estavam aqui Sozinhos Imagina que ele não está aqui Aí uma faz assim Aí o outro faz assim E no final Eles se encaixam Meu Meu É sério É lindo Lindo Amei O figurino É totalmente Sem gênero Dando totalmente A entender Que o Jackson Poderia ser qualquer um Porque ele contava A história Do cotidiano De todos E quando a Lidy falou Sobre tocar os instrumentos Eles tocam instrumentos Gente Muito difícil Não é o cotidiano Que a gente está acostumado Por exemplo Violoncelo Não é qualquer um Que treina em um violoncelo E eles tocam Gente E eles fazem Eles viram Eles fazem o instrumento acontecer Olha De verdade É inexplicável O que a gente vê Nessa peça Vocês realmente têm que assistir Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido A gente até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo E compartilha para todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Tudo arroba albergo 72 Como a gente sempre fala por aqui Valteatro Tchau